Música Olá Maria Olá Bem-vindas a Cadaver Obrigada Eu sou Junior Muito gostoso Diga-me, o que vai a ser em alguns momentos? Perdão? O que vai a ser? Pues nada, vamos a intentar volar Volar? Si! De paracaídas Si, vamos a volar Primeira vez Primeira vez? Primeira vez, uuuh, dios mio E como te sientes, te sientes hoy? Sentindo bem? Eh, sim, até o momento me estou sentindo bem Mucha emoción A ver como lo llevamos Não sei como vai ser ali arriba Pero de momento, bem Ok E antes de sair, quer deixar um mensagem Para a tua família, tus amigos? Ah, pois nada Un saludo a todos Y nada Apremero Ok, high five Apremero Apremero Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto